Música 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 Tá de lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta o sangro bagulho é doidão Trava essa puta que casa safada Senta malvada, guica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, guica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita Que eu vicio rápido Com a coisa vicio Tá tudo curti na onda Que ele é fio Só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com a coisa vicio rápido Obrigado.